Aí, autoriza o árbitro, Diego. Ação da cobrança do escanteio. Aí a bola vem fechada, que lance perigoso. Arriscou uma batida. Abriu pro Luiz Henrique, meteu na direita o cruzamento forte. Passou na frente do Luca, uma boa chegada do Fluminense, Tita. A perna direita, Zeca, 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 arriscou, mas a bola subiu. Ele normalmente pega bem nessa bola. Agora sim, veio a cobrança fechada, uma bola molhada, mas ficou ali nas mãos o goleiro Lucão. Matos botou dentro da área, olha só o Andrei, bateu cruzado! Gol! É do Vasco! Pegando realmente no pé do Luca aí. A autoriza, Diego da Silva. E a cobrança do escanteio. Toque o gol! Gol! É dele! Fred! Fred! Cento e oitenta! Carregou, voltou de novo, o Gabriel Teixeira arriscou no canto! Ele arriscou de fora, ele queria um desvio, tentou convencer o árbitro. A alta na tentativa de cabeça do Figueiredo! A bola acaba ficando ali com o goleiro. Entrando na área, ele meteu por cobertura pro Gabriel Teixeira, só que a arbitragem da posição irregular e o Gabriel Teixeira isolou a bola, né? Aí na margem do Zeca botou no meio a jogada com o Calegari, foi pro chão o Calegari, o árbitro. Não o interpretou como pênalti. Não, parece pra cortar. Mesmo assim, vem o Léo Matos, tentou bater e conseguiu ganhar a falta, hein? Foi atingido e tem cartão amarelo pra jogador do Fluminense e é pro... Aí o Zeca passou, é a jogada com o Andrei, ele bateu firme, explodiu na trave! Laranjeira passou, é ele de novo, hein? Andrei, outra pancada! Dessa vez ela não teve endereço certo, mas passou perto. Vem o carregando, dominou, Gabriel Peck bateu! Defesa do Marcos Felipe! Com o Germancano, ele puxa pra perna direita, bateu no canto, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo. A arbitragem dá apenas tiros.